A todos, sou o Xavi. Traigo uma nova reacção, espero que o disfrutem. A morte não era o fim, mas meu devoção acabou. Deixei minha crença de lado, quando Deus me abandonou. Dos mortos eu retornei, eu abandonei o nome Vlod. Foi assim que eu me tornei. Alucard, cacaçador de mar do ventre. Draculá, foi pelo que matar o peito. Nem meu de cabeça, lugar que é terra. Não quis pra matar, mas o Deus prefere. Mas eu quisera tudo o que eu tinha, nesse chão de cacau. O amor que é seu, eu seja grau. Por que ser fudido, cantando o imortal. Onde será minha fé, hoje o vampiro vai. Ir a janta pros meus creios infernais. E a morte, quem for, que é que é da nós. Não vai fugir, e a lugar de onde é pra lá. Já pode dar adeus a sua antiga vida. Eu respeitarei sua escolha, morte. Ouvirei vampira. Seu exército de go... Era com você aqui. Pode essa mãe nem mesmo, seu Deus. Vai proteger longe mesmo. O cego aberta, a espada, o cruze sem corrida. O porquê tá f... O inferno tem medo de mim, por isso eu não morro. Mesmo sem acabamento. Só me desmebre, mas uma vez sente. Eu sempre volto no fim. Uma feita que não pode me matar, a única decisão é fugir. Lute valentária, vampira artificial. Você quer me desafiar para um combate? Vai enfrentar o próprio mal. A noite é só uma criança, então brinque mais comigo. Eu sinto o cheiro do seu medo, com os meus cães estão famílios. Cadre, pare, moça o que eu te direi. Não escolha esse caminho, não veria o que me tornei. Um monstro fraco como eu, tão podre quanto um demônio. O desejo é ser derrotado, pelas mãos de um ser humano. Qual é o motivo dessa traição? Restrição 5 ou não, me mata ou não. O exército daqueles que eu já matei, ou te matou e fazei da terra. O inferno 5, 4, 3, 2 e 1. Restrição. O Amor da Terra O Amor da Terra O Amor da Terra O Um тоже imortal Hoje o vampiro vai vir a janta para os meus Reis Enfernais. Se aguardem forte que dará, não vai fugir ao lugar de oracular.